Fala, gente boa! Tudo bem? Vamos lá? Vamos de jornalzinho hoje? Vambora! Bom, vou falar aqui rapidamente com vocês hoje sobre a lista do demônio que o Donald Trump disse que vai divulgar. A lista dos clientes do predador Jeffrey Epstein. Vou comentar com vocês também, rapidamente, sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos em alguns lugares, especificamente em um lugar nos Estados Unidos em que as gangues venezuelanas estão tocando o terror. Mas eu vou falar também sobre a advogada de bandido foi presa, olha só. É isso aí. Fala que fez o L, né? Advogada de demônio também foi presa agora. E também vou falar sobre o Maduro. Nicolás Maduro decidiu alterar a data do Natal, antecipou o Natal. Pois é, pessoal, o feiticeiro da Venezuela, o ditador, adorador de demônios da floresta, e muitos do Foro de São Paulo tinham o guru, o mago encantador. Claro, todo comunista gosta do satanismo, mas no caso Nicolás Maduro, o feiticeiro da Venezuela, ditador, decidiu antecipar o Natal para 1º de outubro. Rafael, por que ele fez isso? Vamos lá, eu tenho algumas coisas para conversar com vocês, inclusive vou falar do encontro do presidente do Brasil, o presidente da Colômbia e o presidente do México, se encontrando com o Nicolás Maduro. será por quê? O que eles estão buscando? Qual é a solução? O que está acontecendo? Deu ruim, hein? Deu ruim totalmente. Vou falar outras coisas aqui com vocês, tá? Essa introdução é necessária. Bom, meus amigos, é o seguinte, olha, o like de vocês, a inscrição e o compartilhamento nos ajudam demais aqui no nosso trabalho diário, e claro, fazem esse vídeo alcançar outros públicos, outras pessoas, para virem para cá. Então, o meu reforço nesse começo do vídeo é bem importante, tá? Muito obrigado aí pelo seu like, a sua inscrição e no final o seu compartilhamento, eu reforço para você. É o seguinte, hoje, às 19 horas, eu estou com o André Marcília falando sobre censura, redes sociais e judiciário. Nós vamos falar sobre essa onda de censura, de restrição à opinião e de perseguição a opositores políticos nas redes sociais. Isso se aplica somente à direita, porque somente um espectro ali, um espectro político está sendo banido das redes sociais, porque a perseguição, isso é de agora, qual o panorama internacional, ampliando a escala, o que a gente pode falar sobre isso, o que está por vir, o que está para acontecer. Então, o André Marcília, que está sempre aí na CNN, no mainstream, dando a sua opinião, fazendo seus apontamentos, ele que é um especialista da área, vai estar conosco hoje, às 19 horas. Essa live, ela vai ser transmitida no YouTube e também direto no aplicativo, nos aplicativos do AbaPlay. iOS e Android também na TV. Ontem nós tivemos live no AbaPlay sobre Armagedon, uma aula maravilhosa, uma hora e vinte de aula, exclusiva para os assinantes do AbaPlay. A live de hoje, às 19 horas, com o André Marcília, eu vou transmitir no YouTube, mas acabou a live, assim que acabar a live, eu vou colocar somente no AbaPlay. Então, pós-live será disponibilizado somente para os assinantes do AbaPlay. inclusive, até amanhã, o dia 5, está acabando, você tem que correr, até o dia 5, eu te dei um presentão, para vocês que são do meu canal, um presentão de 40% de desconto, para você assistir os filmes, temos uma área de streaming muito forte, tem também os nossos documentários autorais exclusivos, de assuntos que a mídia tradicional não quer que você saiba, além de todos os conteúdos que estão liberados. Você faz uma assinatura, você escolhe trimestral, anual ou semestral. Você tem tudo liberado lá, ok? Tudo liberado para você, livros digitais, filmes, cursos, aulas, aplicativo iOS, Android. Bom, aproveita 40% de desconto para vocês aqui, tá? Aproveita e assista, leia o meu mais novo livro, Quem Matou Jesus? Os Políticos, para você entender a política na época de Jesus e como eles eliminaram o Salvador da humanidade, mas ele ressuscitou o terceiro dia, mas como foi um grande conchavo político entre os seus fariseus erodianos e os extremistas. Então, vamos lá, senhoras e senhores, voltando para cá, eu quero reforçar vocês o convite, clica aqui no link e aproveita que está acabando a promoção. Eu vou começar pela lista do Donald Trump. Donald Trump dando uma entrevista, concedendo uma entrevista a um jornalista num podcast, o Lex Friedman, ele tocou em um ponto sensível e que para ele também já tentaram utilizar essa tal lista do Jeffrey Epsom ventilando que o Donald Trump teria frequentado a ilha de Epsom, ele que já frequentou o avião de Epsom ou já teve encontros com o Jeffrey Epsom e que supostamente acusaram de que ele já frequentou o avião de Jeffrey Epsom, ele negou o fato de ter estado na ilha do Jeffrey Epsom. E não só isso, ele disse que vai divulgar a tal lista negra ou a lista do demônio dos frequentadores da ilha de Epsom, dos predadores, sabe do que eu estou me referindo, dos predadores que faziam parte do tal financista, lobista, etc., que é o Jeffrey Epsom. Eu sei que tem muita gente grande nessa lista, tem muito tubarão que estava justamente nas mãos do Jeffrey Epsom. gente do alto escalão da política, do serviço de inteligência, da cultura, do mundo financeiro, da política internacional, não só norte-americana, estou falando de presidentes, deputados, senadores, primeiros ministros, primeiro-ministro, e ele e o Trump afirmando se ele vai fazer de fato, não sei, mas afirmando claramente e utilizando isso como parte de sua campanha, estratégia de sua campanha, ele vai divulgar essa tal lista. O Jeffrey Epstein, ele se eliminou na prisão e a sua mulher pegou uma condenação de mais de 20 anos, que está presa agora, inclusive. Isso, preciso me atualizar sobre o estado da mulher, se ela também se foi lá na prisão, decidiu. Tem gente que, alguns outros, inclusive, que se metem um bedelho nisso e acabam se, sui, se, sabe, dando na prisão. Geralmente é assim quem toca nesse, nesse vespeiro, porque tem muita gente graúda. E o interessante é que até isso, isso vir à tona, era tudo conspiração, era tudo viagem da maionese e terra planista, né? Pois é, gente, pois é. Tem muitos, tem muitos políticos, empresários, gente de sucesso, de fama, que faz, que faz, fazem as coisas mais horrendas e absurdas. Se essa lista vier à tona, vai ser algo muito importante para a humanidade, não é só a questão de campanha, uma questão de um político, né? Bom, falando em questão de um político, o Trump também falou sobre algo que eu queria mencionar com vocês aqui, falou sobre, olha, se vocês me elegerem, eu vou liberar uma multidão, vou tirar uma multidão dos Estados Unidos. Ele estava se referindo aos imigrantes ilegais, os imigrantes ilegais dos Estados Unidos, falando que vai mandar uma multidão embora. E, claro, que o Trump também falou que vai resolver o problema das gangues venezuelanas. As gangues venezuelanas estão tocando o terror em algumas regiões dos Estados Unidos. Os caras estão dominando prédios, os caras estão impondo, impondo um sistema que há muito tempo não se ouvia falar nos Estados Unidos, né? Essas máfias, essas gangues. e por causa das imigrações ilegais que têm o apoio da atual vice-presidente e do presidente em exercício, no corpo sem alma Biden, cresceram em vários lugares dos Estados Unidos, principalmente nos estados fronteiriços, Texas e por aí vai. Então, as cidades vizinhas estão sofrendo, né? E você vê os Estados Unidos, que era um país aspas, seguro. É claro que nessas regiões de fronteira com o México, etc. Sempre ali foram regiões sensíveis com muitas batidas policiais, operações de inteligência por causa do tráfico de drogas, tráfico de armas, mas a coisa cresceu, na verdade explodiu. Em outros estados progressistas, como por exemplo na Califórnia e muitos outros, você vê a romantização do crime, a legalização do roubo, do furto. Os caras podem entrar numa loja e roubar até 900 dólares. Você vê cena que você não via antes, estava conversando outro dia com uma pessoa que foi nos Estados Unidos agora, tem um tempinho que eu não vou, acho que uns 4 anos mais ou menos que eu não vou nos Estados Unidos, e ele me falou, Rafael, eu tomei um susto quando eu entrei em Nova York e eu fui lá num lugar que a vitrine estava toda trancada com cadeado, cadeado, cara, isso é cena de município perigoso aqui no Brasil, eu vi isso nos Estados Unidos, vi em Nova York, certo? As farmácias grandes lá, cara, alguns itens trancados. em outros estados eles podem roubar até 900 dólares e não vão ser presos, por quê? Isso é para ele poder vender e comprar droga, porque eles querem essa massa de reféns, de pessoas que não pensam que são dependentes do Estado, essa é a lógica de todo socialista, sequestrar a pessoa, principalmente os jovens, eles perdem a capacidade produtiva, a capacidade crítica, se tornam dependentes químicos, dependentes do Estado, então eles legitimam o roubo, aprisionando e jogando essa alma no inferno, né? E dificilmente a família consegue resgatar, essa pessoa consegue sair do vício, porque eles oferecem inclusive a droga para este dependente e quando não consegue a droga, eles legitimam o roubo, o cara vai lá, vai roubar, vai roubar, poder vender, ele tem dinheiro para comprar a droga, alimentando todo este cartel, né? Que vem de um circuito internacional lá do Xing Ling, oferecendo os propulentes para a máfia mexicana que cria essas substâncias e entra nos Estados Unidos, né? Todo um circuito que alimenta aí, né? É alimentado por uma visão política. Mas agora, falando sobre visão política que alimenta o crime, né? O narcotráfico, precisamos falar do Foro de São Paulo e as cabeças do Foro de São Paulo que alimenta o narco-regime venezuelano. Olha, eles usam seus influenciadores que fazem musiquinha, pintam o coração no bumbum, fazem tudo, né? Dizendo que são defensores do amor, da democracia, da segurança e do respeito. Mas, legitimam o roubo para tomar uma cervejinha e, enfim, né? Tanto que os criminosos no presídio soltam fogos quando os mesmos são eleitos, né? É óbvio que eu estou me referindo ao atual presidente do Brasil e todos os seus cupinchas do Foro de São Paulo. E eles criaram esse demônio Nicolás Maduro e a coisa ficou tão feia para a comunidade internacional que o último episódio diante da comunidade internacional que o último episódio é o seguinte, o último episódio foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos apreenderam o avião do Nicolás Maduro. Recentemente, o Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela que perdeu e ninguém consegue reconhecer a vitória dele, ele perdeu, ele só fez isso tudo por causa do Biden e por causa do presidente brasileiro. Vou repetir, o Nicolás Maduro só está eliminando, prendendo pessoas, tomando poder, disse que só vai passar o bastão para um chavista, para um outro comunista. Ele só está dando golpe em curso por causa da legalidade que o Biden deu para ele, levantando as sanções que o Trump aplicou e por causa do presidente brasileiro que legitimou toda a sua sanha, nem sanha não, toda a sua ditadura na Venezuela, acabando com a população da Venezuela, acabando com a riqueza venezuelana. Então, o Foro de São Paulo criou esse demônio e o cabeça do Foro de São Paulo que é o Inácio, junto com o obrador mexicano e também o recém-elevado aposto de presidente do país que é o Gustavo Petro, colombiano, vão se reunir agora. Os Estados Unidos apreenderam o avião, o avião do Nicolás Maduro. Lembrando a vocês, senhoras e senhores, não é só o avião do Nicolás Maduro que foi preso. Saibam disso, os ativos da Venezuela estão nos bancos da Europa, estão nos bancos dos Estados Unidos. Estou falando de toneladas de ouro, toneladas de ouro venezuelano e do Nicolás Maduro estão no banco da Europa, estão nos bancos dos Estados Unidos em ativos internacionais. Sabe o que coloca a elite comunista do Brasil que veste toga ou não ou que está na política? Sabe qual o grande medo deles? São os seus ativos internacionais. Há quanto tempo eu falo isso aqui para vocês? Quando começar a mexer nos ativos internacionais, esses gigantes, esses pitbulls viram tudo tchutchuquinhas, sabe? Viram pinche, pinche, aquele pequenininho que não pode nada. Esse pitbull que você está vendo aí, só mexer nos ativos internacionais. Quem é um pouquinho mais entendido na história sabe. Quem está lá no Abaple assistindo nossas aulas, lendo o livro Chinificação do Brasil, sabe do que eu estou me referindo. Então vejam, o avião do Nicolás Maduro foi preso. O Nicolás Maduro deu ordens de prisão para o atual presidente que foi eleito. O Gonçalves, ele foi eleito e agora o Maduro deu ordens de prisão. Ou seja, vai colocar seus capangas para prender o cara que foi eleito legitimamente. Ok? Aí o que vai acontecer? Maduro vai se reunir com o Gustavo Petro, vai se reunir com o Inácio e vai se reunir com o Obrador. Eles vão tentar encontrar ali, fazer um bem bolado. No mínimo, eles vão falar o seguinte, o máximo que eles vão conseguir é faça novas eleições. Aí vê se a solução não vai ser essa, porque estão tão sujos quanto o próprio Nicolás Maduro, porque fizeram ele. Ok? Então, essa situação do Nicolás Maduro fez ele empurrar, tomar uma atitude drástica que é uma grande peça de propaganda e ninguém entende melhor de propaganda do que comunista. Eles sabem sequestrar as pessoas, o imaginário popular, eles têm o mainstream na mão, eles têm a mídia na mão, sempre promovem grandes entretenimentos dando o circo e também o pão, o entretenimento e o assistencialismo para continuar sequestrando as pessoas emocionalmente e tornando-as dependentes do Estado. E aí, como eles fazem isso brilhantemente, o Nicolás Maduro pela terceira vez, se não falha a minha memória, ele antecipa o Natal. O Natal lá, 24 para 25 de dezembro, o cara antecipou para 1º de outubro. Então, o feiticeiro Nicolás Maduro, diante deste cenário tão complicado, ele decide distrair a população. Ele fez isso em 2019, ele fez isso em 2020, ele fez isso em 2021, antecipando sempre para outubro ou novembro, antecipando o Natal, dizendo que vai dar um bônus de alegria, de felicidade, por causa da vitória do povo, agora o Nicolás Maduro também antecipou o Natal. É claro, festa, aí entrega sexta, né, para dizer que o povo está em grande alegria, mas o povo está passando fome. Milhões e milhões fogem do regime demoníaco do Nicolás Maduro, que foi, mais uma vez, ele chegou nessa posição, fez o que fez, faz o que faz, por causa da benção do Inácio, da benção do Obrador, da benção do povo do Foro de São Paulo, e por causa da negligência salutar do presidente dos Estados Unidos, que precisava do petróleo venezuelano, e decidiu negociar com ele, senhoras e senhores. Então, o cara antecipou o Natal, e uma grande estratégia de distração. Para comunista, o Natal pouco importa, a religião para eles é só mais um instrumento de cabresto, não acreditam em Deus, porque Deus é o Estado, a religião é o ópio do povo, essa gente, na verdade, adora o diabo, principalmente a galera do Foro de São Paulo que adora os demônios da floresta, e tem muitos vídeos, inclusive, lá no Abaplay, eu fiz um vídeo falando sobre a religião dos comunistas, vocês precisam saber disso, mas falando sobre demônio, religião dos comunistas, tem advogados comunistas, ela que fez o Hélio durante a campanha, e seu vídeo mais viral foi ela dizendo eu gosto de bandido mesmo, eu gosto de defender bandido mesmo, pois é, a tal advogada Ideolani foi presa, acusada de lavagem de dinheiro e associação com organização criminosa, meus irmãos, a galera que cerca essa gente tem uma áurea muito ruim, tem uma energia muito ruim, eu não vou estender mais o papo não, hoje, às 19 horas, eu estou com o André Marcília, aconselho você a estar comigo, a live está aí, já está publicada, terminou a live, fica somente para os assinantes do Abaplay, garante que está aqui embaixo 40% para você, até amanhã só 40%, para você fazer parte do Abaplay e desbloquear todos os recursos da plataforma, ok meus irmãos, compartilhe para todo mundo, um abraço, que Deus abençoe, volto mais tarde, tchau, tchau. tchau, 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 tchau.